Uma caravana de ônibus com deputados de oposição da Venezuela partiu rumo à fronteira com a Colômbia para pressionar pela entrada da ajuda humanitária no país. O autoproclamado presidente interino Juan Guaidó estabeleceu o próximo sábado como data limite para a entrada dos suprimentos, que estão armazenados em Cúcuta. Sob ordens do presidente Nicolás Maduro, o exército bloqueou a fronteira e montou barricadas em alguns pontos. Além disso, o governo anunciou nesta quinta-feira o fechamento total da divisa com o Brasil. Maduro rejeita a entrada de alimentos e remédios por considerar uma brecha para uma intervenção militar estrangeira no país. Guaidó, que se declarou presidente interino em 23 de janeiro, tem um apoio de mais de 50 países, entre eles Brasil e Estados Unidos.